Boa tarde, novo presidente Gilberto Nascimento, senhores deputados, senhoras deputadas. Quero aqui trazer uma preocupação de vários prefeitos, presidente Gilberto, do meu estado, o estado da Bahia, com relação à queda do Fundo de Participação dos Municípios. Nós sabemos e entendemos que todos os anos, mês de junho, julho, agosto, setembro, há uma queda na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios. Mas esse ano eu tenho recebido ligações de dezenas e dezenas de prefeitos. Há uma grande preocupação com relação à queda que está sendo maior do que os outros anos. E isso nos traz grandes preocupações, porque muitos prefeitos da minha região têm ligado e têm dito que não estão tendo condições de ficar, nem passar perto da prefeitura, veja lá, ficar na cidade. A situação está ficando muito difícil. Haja vista que os municípios menores do nosso país, especialmente do Nordeste brasileiro, que vive quase que exclusivamente dos repasses do FPM, estão passando por terríveis momentos, terríveis momentos de dificuldades que vêm enfrentando os nossos prefeitos. As coisas todas nós sabemos que acontecem nos municípios, onde precisa da educação, da saúde, das praças, da água, da energia, tudo acontece nos municípios do nosso país. Então, os prefeitos estão praticamente isolados nesse momento. E eu venho aqui pedir, essa casa fez a sua parte, sempre faz a sua parte. É importante que o Ministério da Economia e o presidente Lula sejam sensíveis nesse momento, como tem sido sensível a tantas outras causas no nosso país, nesses primeiros sete meses do seu mandato. Mas agora os municípios menores do país estão pedindo socorro, para não fechar as portas, para continuar o atendimento à saúde, para continuar fazendo a limpeza da cidade, para continuar fazendo os serviços básicos da população dos nossos municípios. Esse é o momento que precisa dar as mãos aos nossos prefeitos. Só nessa semana foram mais de dez prefeitos que ligaram para a gente. Desde o prefeito Seu Valmi, ali de Feira da Mata, Jimmy da Malhada, Reinaldo do Iuiú, Manoel Rubio de Palmas, de Monte Alto, Pedro de Sebastião Laranjeira, prefeita Olga da Matina, tantos outros prefeitos que estão ligando de forma desesperadamente ligando para a gente. Então esse é o momento que o Ministério da Economia tem que sentar e ver uma ajuda para os municípios, nesse momento difícil que nós estamos passando. Fui prefeito da minha cidade, já passei por dificuldade. Qualquer prefeito passa por enorme dificuldade no seu município. Mas esse é o momento que nós temos que acolher. Nós temos que acordar e abraçar os municípios e os prefeitos nesse momento difícil. Então quero agradecer a V. Exª, Sra. Presidente, e ver a sensibilidade de todos, pedir que dê divulgação em todos os meios de comunicação dessa Casa na Voz do Brasil. Obrigado. Ok, deputado Charles Fernandes, lá da Bahia, atendente pedido de V. Exª, será divulgado em todos os órgãos de comunicação dessa Casa. E agora nós vamos ao deputado, vamos ao Paraná, com o deputado Welter, em seguida deputado Mourão, deputada Carol Detoni, deputado Paulo Guedes. Hoje todo mundo vai falar muito nessa Casa para que o Brasil possa...